Olá, pessoal! Ano novo começando e hoje eu vou te ensinar a germinar sementes de rosa deserto no substrato de um modo muito simples, com ingredientes que você tem aí na sua casa. Acompanhe esse vídeo! Mas antes de mostrar como que você vai germinar suas sementes direto no substrato com ingredientes que você tem aí na sua casa, eu vou te passar algumas regrinhas fundamentais que você precisa saber toda vez que for fazer o plantio das suas sementes aí na sua casa para ter sucesso na taxa de germinação. Mas antes, claro, você já vai deixar o seu joinha, já deixa esse like aqui nesse vídeo, assim você ajuda com que essas informações cheguem até mais pessoas. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações aí embaixo para não perder mais nenhum vídeo novo e, claro, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. De uma maneira muito simples, o que seria germinar? Germinar é o processo onde a semente deixa o estado de repouso, onde ela deixa a dormência e começam a ocorrer os processos enzimáticos, metabólicos, típicos da germinação, que vão resultar em novas plantinhas. No caso do arroz do deserto, existem umas regras principais, básicas, que você precisa entender na hora que você for fazer a sua germinação. E quais seriam elas, Cristiano? Primeiro de tudo, pessoal, é você utilizar uma semente de qualidade. De nada adianta você colocar para germinar uma semente que foi mal armazenada, uma semente muito velha, uma semente que está contaminada. Você sabia que muita gente desanima, não quer mais saber de germinar sementes porque utiliza uma semente ruim? Então, quando a semente chega na sua casa, o ideal é que você já coloque para germinar. Aí, no máximo, seis meses a um ano é o período ideal para ter viabilidade dessa semente. Se você for usar uma semente que ficou guardada há muitos anos e guardada da maneira errada, muito provavelmente vão nascer poucas rosas do deserto. Segundo ponto muito importante é que você precisa usar um substrato próprio para germinação. Um substrato que seja leve. Então, você não vai usar um substrato muito compactado, muito pesado nessa semente. Um substrato que tenha muitos obstáculos, muita casca, muito pedregulho. O ideal é você utilizar um substrato mais fofinho, não cobrir demais a semente, como eu vou mostrar na sequência, e assim você facilita para que ocorra essa germinação. Então, tem que ser um substrato aerado. Você sabia que na hora de germinar a semente consome oxigênio? Pois é, o oxigênio é fundamental, assim como a água, na hora da germinação. Terceiro ponto muito importante na hora de germinar sementes é a rega, pessoal. Você sabia que é a água que inicia esse processo enzimático da quebra do amido e transformação de glicose e também dos ácidos graxos, que vão fornecer energia para essa semente, para essa futura plantinha que vai nascer? Pois é, então não pode faltar umidade no substrato. Você tem que cuidar para todo dia estar verificando se está úmido. Mas, ao mesmo tempo, não pode exagerar. Porque se tiver água demais, literalmente, a sua semente vai morrer afogada. Porque vai dificultar justamente o processo de respiração, da chegada do oxigênio até a semente. Quarto ponto que você precisa observar é justamente a temperatura. temperatura, cada planta precisa de uma faixa de calor para que as sementes germinem. E com arroz deserto não é diferente. Arroz deserto prefere aquelas épocas do ano com temperatura aí na casa dos 25 a 35 graus. Temperatura mais baixa que isso, o mais alto, vai acabar desacelerando o processo de germinação. As sementes vão ficar mais preguiçosas e vai demorar mais para nascer. Então, o ideal é você plantar sempre naqueles meses mais quentes do ano. Principalmente você que mora aí no sul e sudeste, evita fazer a germinação nos meses do outono e do inverno. Quinto ponto que você precisa prestar atenção é com a luminosidade. Sua semente de rosa deserta, ela precisa ficar em um local onde tem a luz do dia, em um local iluminado. Então, você vai evitar deixar os seus berçários, um local muito escuro ou muito sombreado. O ideal é que ela fique em um local onde pegue a luz do dia, pode pegar aí o sol do começo da manhã, do finzinho da tarde. Se pegar o sol do medio, o ideal é você usar uma proteção, como um sombrite, e assim as suas sementes vão germinar com muito mais facilidade e muito mais sucesso. Sexto ponto que você precisa prestar atenção é com a utilização de um fungicida. Aqui no canal, eu já falei de um que é bastante conhecido, que certamente você já ouviu falar, e até tem na sua casa, ele é barato e acessível, que é água sanitária. Então, você vai utilizar a solução de água sanitária quando você for fazer o plantio da sua semente e também para fazer as regras do substrato. Assim, você protege a semente daquele ataque de fungos, de bactérias, que vão acabar influenciando na sua taxa de germinação. Muitas vezes a semente não germina, porque ela é, durante o processo ali de estar no substrato, ela entra em contato com muitos agentes infecciosos que acabam fazendo a semente apodrecer. Então, tendo todas essas condições, muito provavelmente a sua semente vai germinar. Então, você precisa ficar de olho aí nessas regrinhas básicas. E agora, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer o substrato e o plantio direto nele. Bem, pessoal, então aqui eu vou te mostrar a maneira mais facilitada para você estar germinando semente de rosa deserto em um substrato que vai utilizar poucos ingredientes. Basicamente, são dois. Você não vai precisar fazer nenhum milagre aí, nem sair correndo de casa. Você vai utilizar a terra vegetal, terra para jardim. Aquela terra do ponto aí da sua casa, mais rica em matéria orgânica, pessoal. Própria para plantar plantas, tá? Dá uma procurada aí nesse quintal. Aquele lugar onde tem ali aquele resíduo de árvore, muito provavelmente vai ter uma terra assim. E areia de construção. E se você quiser já dar uma adubada, você utiliza aí um pouquinho mais de meia metade, um dedo, além da metade do copo, de esterco. Pode ser esterco bovino, esterco de árvore, tem um vídeo deles aqui no canal. Como também aquele mix de adubos orgânicos, que mistura, por exemplo, borra de café, farinha de casca de ovos, farinha de ossos, tá? Você vai pegar esses ingredientes. Se você não tiver o adubo, não tem problema. Você providencia depois, porque o objetivo aqui é fazer a semente germinar. Primeiro nascer as plantas e aí você vai misturar todos esses ingredientes aqui muito bem, tá? Mistura tudo certinho. Se tiver algum torrão, você tenta esbrugalhar ele. Se tiver alguma casca, alguma partícula maior, você elimina, tá? E aí você vai misturar tudo muito bem. Aí você vai adquirir um substrato bem leve, fofinho, como esse aqui. Olha só que maravilha como isso aqui é aerado. Isso aqui é perfeito para as sementes conseguirem germinar, enraizar com muita facilidade. E qual recipiente que você vai plantar? Você pode plantar tanto em copinhos, tá? Copinhos furados no fundo. Pode usar aí os potes que você tiver, o pote daquela paçoquinha, pote sorvete aí da sua casa, só não esquece de furar. Como também você pode usar essas bandejas aqui com célula para germinação, ou também aquelas bandejas maiores, se você quiser procurar aí essas lojas que vendem coisas do Paraguai e da China. Muito importante, na hora de você for germinar, você já tem que estar com a sua solução com a água sanitária pronta. É ela que vai fazer a esterilização, vai ajudar a combater os fungos e as bactérias. Tem o vídeo da água sanitária aqui no canal também. São três colheres de sopa de água sanitária para cada litro de água, água de torneira, água comum, tá pessoal? Próximo passo, você vai pegar a sua semente de rosa deserto e vai colocar ela deitada sobre o substrato, na horizontal, tá pessoal? Evite aí de estar colocando a sua semente na vertical. Aí você vai pegar a sua sementinha, você vai colocar ali no substrato já nivelado, vai vir aqui com a sua solução, com a água sanitária, vai dar uma borrifada para já dar uma edecida nessa semente. E aí você vai cobrir com uma fina camada desse substrato. Você vai colocar o suficiente para cobrir a semente, a semente não pode ficar descoberta, como também você não vai colocar uma camada muito grossa, não vai colocar um dedo de espessura e de substrato, porque a sua semente vai ficar muito soterrada. E aí sempre evitando de colocar partículas muito grandes em cima da semente para você ajudar aí a natureza e facilitar o nascimento, a saída dessa futura plantinha. Feito isso, você vem e rega novamente, tá? Tem que manter esse substrato umedecido, tá? Não é encharcado. Então todo dia você vai lá e dá uma borrifada da solução com a água sanitária. Assim você já ajuda a proteger a semente. Mantenha esse recipiente em um local iluminado. Pode pegar o solzinho do começo da manhã e do final do dia ou protegido debaixo de um sombrite, tá? Para não pegar aquele sol forte do meio-dia, não cozinhar. E aí vai depender do seu clima os dias que vão demorar aí para as sementes começarem a sair da terra, tá? As plantas. Aqui, por exemplo, essas aqui tem 12 dias que eu germinei. Só que como agora eu estou no período chuvoso aqui em Mato Grosso, elas demoraram aí sete, oito dias para começar a sair da terra, tá? Então a velocidade da germinação vai depender muito da temperatura e do clima aí da sua região, da época do ano. Por isso que o indicado é você fazer nos meses mais secos e quentes. E aí, pessoal? Gostaram de mais dessa receita facilitada de substrato para você não desistir de estar fazendo a germinação das suas sementes? Olha só que substrato maravilhoso perfeito! Não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Também se inscreva aí nas redes sociais, me siga lá no Instagram, no Facebook. E eu me despeço desejando que você tenha aí muita sorte e sucesso na sua germinação. Até o próximo vídeo! Bom cultivo, pessoal! Tchau!